Oi gente, eu sou a Nina Secret E eu sou a Raizane Cássio E hoje a gente tá aqui no canal de Alta Inser Brasil Pra contar pra vocês as diferenças dos cuidados do cabelo liso Pro cabelo penteado e crespo, que é bem diferente É bem diferente, gente Mas antes de começar o vídeo, não esqueçam de entrar no site novo de Alta Inser Tem muitas dicas lá, né Raiz? Muitas, muitas coisas incríveis Penteado, dicas de cuidado, bastante coisa legal O link vai tá aqui embaixo pra vocês A gente tá falando de diferença e tal, mas é muito importante lembrar aqui uma coisa Nossa linha favorita atualmente é a mesma É a mesma, gente, muito amor Eu tô usando direto essa linha Que é essa aqui, ó, Baixo Put 3CM É uma linha super completa, porque tem shampoo, condicionador Creme de limpeza, que é uma super novidade, né? Nossa! Tipo, amor sincero É, amor, a gente vai falar dele pra vocês Creme pra pentear, vocês sabem que é uma coisa indispensável na minha rotina E máscara de hidratação O que você acha do cheiro dessa linha? Eu tenho que comentar toda vez do cheiro É muito bom, e o cheiro fica no cabelo É elegante, né? Outro dia o Gui passou Aí eu tava abraçada com ele e falei Amor, você usou o meu shampoo? E mais um pouquinho? Porque fica mesmo no cabelo Fica, uma delícia, uma delícia E a maior novidade dessa linha é que ela tem baixa concentração de sulfato E não tem parabeno, corante, todas essas coisas Os proibidos pra algumas técnicas de finalização e de rotina capilar Inclusive, gente, a Gabi Vasconcelos fez um vídeo falando mais, explicando mais sobre essa técnica de baixo pul É um vídeo bem interessante, bem informativo Então se você não sabe muito como funciona, vai lá assistir o vídeo dela, né? Sim, é super legal, ela é incrível Então, Raime, conta como que é a sua rotina uma semaninha, assim, de cuidar desse cabelo Geralmente o shampoo mesmo, eu uso uma vez por semana, assim, pelo menos Porque eu gosto bastante de sentir a sensação ainda do cabelo lavado, ter uma espuminha e tal Então eu lavo o cabelo com esse shampoo E nas próximas lavagens, pelo menos umas três lavagens, eu uso esse creme de limpeza aqui Que é maravilhoso E é muito bom Você disse pra mim uma vez que você usa esse creme de limpeza e só, né? Então No dia da lavagem, eu não posso usar só ele e não passar uma máscara ou um condicionador depois, por exemplo? Então, ele hidrata bem o meu cabelo, assim, eu fiquei chocada, sabe? Porque eu preciso sempre de uma máscara pra dar um tchan E como eu tô com o cabelo rosa agora, eu quero que desbote o menos possível Então essa linha é ótima pra mim É verdade Eu uso só ele, não preciso usar todos os dias, né? Shampoo, condicionador e máscara Então agride menos, tira menos coloração Maravilhoso E é verdade, o sulfato ajuda a tirar muito, né? A coloração Mas sabe o que eu gosto de fazer também? Quando eu vou usar shampoo, esse aqui, o baixo shampoo, eu passo o condicionador antes Pra desembaraçar o cabelo Eu desembaraço o cabelo com o condicionador Depois eu passo o shampoo aplicando na raiz Esfrego bastante, assim, pra tirar todo o resíduo Mas eu não aplico o shampoo na ponta do cabelo, sabe? Sim, sim Deixa só passar pelo cabelo, pra não ressecar E aí depois você volta com o condicionador? E volta com o condicionador Precisa muito de hidratação Ou quando você tiver com o cabelo, fez alguns penteados Ou alguma coisa que fica muito mais firminho, assim Desembaraço o condicionador antes que é mara Mara E me conta como que você usa o creme pra pentear Assim, é quase uma comida pro meu cabelo Mostra pra gente quanto que você usa Eu acho que, eu não vou precisar, mas assim, dividir esse potinho em quatro Não acredito, gente Eu uso uma parte pra uma finalização Eu uso isso, ó Então dura um mês, né? Certinho Tudo isso? Tudo isso Eu acho que esse, se você passar no meu cabelo agora Não vai fazer nada Não vai fazer nada Eu vou passar essa quantidade no meu cabelo agora Você vai dizer, tá, mas cadê o creme? E assim, eu já acho muito isso Porque meu cabelo, ele é... Eu tenho bastante cabelo, tá, gente? Mas ele é mais fino, né? Ó, uma coisa legal que a gente passou o produto na mão É que ele é bem fininho Ele é bem levinho Então não pesa Dá pra fazer uma revitalização no dia seguinte Só com creme pra pentear Pra quem é cacheada, sabe? Quando ela amassou Cura bastante o cabelo Então é maravilhoso Eu gosto muito desse creme porque ele é bem levinho Mas mesmo assim, ele deixa o cacho super definido E você gosta de retocar com creme, assim, né? Sim, super Nos próximos dias, no day after, né? Eu sempre passo um creme pra pentear na ponta Pra dar uma revitalizadinha, assim Mara E mais uma coisa que eu amo nessa linha São os componentes Água de coco e óleo de coco Gente, como? Como não ser maravilhoso, né? Eu uso óleo de coco pra tudo agora, gente Eu também Eu adoro, eu adoro óleo de coco Então toda linha tem esses dois componentes como principais E nutre bastante o fio, assim É muito incrível E o cheirinho de óleo de coco Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Amei Eu sempre amo gravar mais Com certeza A gente tá sempre junto Tem vários outros momentos, né? E na minha guerreira, assim Companheira de guerra Yeah Maravilhosa Se inscrevam aqui em Outings Hair Se vocês postarem algum penteado que a gente fez Ou usarem alguma dica Sim Posta lá com a hashtag Outings Hair BR A gente adora ver as dicas de vocês E os penteados A gente também aprende muito, né? É verdade Muito É muito legal E não esqueçam de passar lá no site Que é incrível E tem muitas dicas maravilhosas Que é outingshair.com.br Beijo Beijo Tchau Quer saber qual a rotina baixo-pull ideal Pro seu tipo de cabelo? Clica no link no box de informações Ou no infocard Para ir até o site de Outings Hair E saber mais Tchau